Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aqui chegamos, todo mundo na pista, que vamos a empezar! Ei, ritmo latino! Mueve-la! Mueve-la! Sentido, sentido, sentido! Su! Su! Su le mani, tu i tô! Vamos lá, rincote! Tieto qua tu te tá vindo a rinati a trato Tieto qua tu te tá vindo a rinati a trato Tieto qua tu te tá vindo a rinati a trato Tieto qua tu te tá vindo a rinati a trato Oooo, michael archi e rao Puri! E aí, facciamo um abraço ao nosso beckleyiano! Um aplauso para Miguel Angelo. Eu sou o Luca. 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 Eu sou o Luca.